Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers e nesse vídeo eu vou indicar pra vocês alguns livros pra ler no Kindle Unlimited. Pra quem não sabe, o Kindle Unlimited é um serviço de assinaturas da Amazon, é um serviço de streaming de livros, assim como a gente tem Netflix, Spotify, enfim, a gente tem também o Kindle Unlimited, que é um serviço, uma assinatura mensal, que você paga R$19,90 por mês e tem acesso a um catálogo de livros. Você pode ler quantos livros você quiser do catálogo enquanto você tiver com a sua assinatura ativada. Então é realmente como um desses streamings, né, como Netflix, Prime Video, Spotify, Deezer, enfim, que você pode ouvir à vontade, que você pode assistir à vontade, e nesse caso você pode ler à vontade. Mesmo que você não tenha um aparelho Kindle da Amazon, você pode ler ainda no aplicativo da Amazon tanto pra celular, pra computador ou pra tablet. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler no celular, no computador, porque atrapalha um pouco, mas o aplicativo do Kindle, ele tem alguns recursos bem legais de colocar em modo CEP, em modo noturno, pra ajudar você na sua leitura. Esse vídeo, então, é pra indicar pra vocês livros pra vocês lerem no Kindle Unlimited. Alguns são livros que eu já li e alguns são livros que eu quero ler. E também estão fazendo esses vídeos comigo, a Samanta, do canal Samanta Bilete. Inclusive, a Samanta tem um talk show literário maravilhoso todos os sábados às 17 horas, então se inscrevam lá no canal dela e confiram o talk show que tem episódios maravilhosos. Inclusive, eu participei do primeiro talk show junto com a Mel, e foi demais. O outro canal que também fez esse vídeo de dicas de livros pra ler no Kindle Unlimited é o Edu, meu charado, peraí Edu, a Ju, do canal Juan Books, e o Dan, do Café com Dan. O link pro canal de todos eles vai estar ali embaixo na descrição do vídeo, então se vocês não conhecem, vão lá quando terminar esse vídeo pra assistir os vídeos deles também, de dicas do Kindle Unlimited, e também pra conhecer o canal deles, porque são maravilhosos. Sério, gente, todo mundo que me acompanha também tem que acompanhar eles, porque vocês vão amar o conteúdo, eles são incríveis demais. E claro, não esqueça também de se inscrever aqui no canal, aqui no Lucky Fishes, clique no botão ali embaixo, é aquele botão vermelho, inscreva-se, também ative o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo por aqui. Não esqueça de clicar em gostei, clicar em gostei é muito, muito, muito importante pra ajudar na divulgação do vídeo, pra que o YouTube recomende ele pra mais pessoas, e também me acompanhe nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, eu tô sempre conversando com vocês por lá, falando com vocês sobre as minhas leituras, sobre coisas que eu tô assistindo, sobre coisas da faculdade, enfim, a gente tem um contato mais pessoal por lá, então não deixe de me seguir. Obviamente, todos os livros que eu vou mencionar aqui estão disponíveis na Amazon, né, já que eles estão no catálogo do Kingdom Unlimited, e se você quiser comprar algum desses livros, não tiver o Kingdom Unlimited, quiser comprar o livro efetivamente, compre por algum dos meus links, que vão estar aí na descrição, inclusive o link também pra assinatura do serviço do Kingdom Unlimited. Você assinando qualquer coisa da Amazon pelo meu link, seja Amazon Prime, Kingdom Unlimited, Amazon Music Unlimited, comprando o livro, comprando qualquer coisa no site da Amazon, seja um fogão, uma cadeira ou celular, enfim, qualquer coisa que vocês comprarem no site da Amazon, se vocês comprarem usando os links aqui do canal, eu ganho comissão e isso me ajuda muito. E o melhor é que você pode fazer as compras normalmente como você já faria, utilizando o meu link, porque você não vai pagar nada a mais por comprar usando o meu link. Então é uma forma de você me apoiar, patrocinar o meu trabalho sem gastar nada a mais. Muito obrigado mesmo a todo mundo que sempre compra pelo meu link, vocês têm me ajudado muito, muito, muito. Recados dados, então, vamos começar as dicas dos livros pra ler no Kingdom Unlimited. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é um livro que, inclusive, eu tenho no físico, que é o livro Gata Branca, da Holly Black. Todo mundo sempre ouve eu falar muito de Holly Black aqui no canal, porque ela é a minha escritura favorita. Só que muita gente nunca leu nada dela, então, estando disponível esse primeiro volume aqui da trilogia Mestre da Maldição, lá no Kingdom Unlimited, é uma oportunidade pra vocês conhecerem a escrita da autora, o tipo de história dela, porque eu gosto tanto dessa mulher. Esse é um livro, o Aie Contemporâneo, que mistura fantasia, mistério, um pouquinho de distopia. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre toda a trilogia sem spoilers, então, confere que tá ali em cima nos cards. A próxima indicação pra vocês é Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater. Stiefvater, eu nunca vou saber pronunciar o nome dessa mulher, meu Deus do céu. Esse é um livro sobre realismo mágico. A gente tem uns garotos ricos ali, uma menina que ela tem poderes, mas que não são exatamente poderes, envolve linhas lei, tem negócio da bruxaria, de simpatia, a família dela também tem meio que alguns poderes. E o livro é repleto de cenas de realismo mágico. Pra quem tem curiosidade de conhecer mais sobre essa autora, que todo mundo sempre fala tanto, né, eu acho que é uma boa oportunidade de ler esse primeiro livro no Kingdom Unlimited pra ver o que vocês acham. E lembrando que aqui no canal tem um vídeo indicando vários livros sobre realismo mágico, eu vou deixar ali em cima nos cards. É um dos meus vídeos favoritos aqui do canal, então tem muita, muita dica de livros desse gênero. Se você não conhece esse gênero, eu falo também nesse vídeo sobre esse gênero, eu explico pra vocês como que é, quais as diferenças dele em relação à fantasia. Então não deixem de conferir. A próxima indicação de livro pra vocês lerem no Kingdom Unlimited é O Abandono, da Meg Cabot. Esse livro aqui tá quase saindo já a capa. E ele é uma trilogia que fala sobre o mito da Persephone e do Hades. É como se fosse um reconto em YA. E ele se passa numa ilha que aborda um pouquinho de cultura latina. Então é bem legal conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre a cultura desse lugar. É um livro que eu gostei muito de ler. Eu li o segundo, inclusive, só que só o primeiro tá no Kingdom Unlimited. Mas ele é um livro fininho, bem rapidinho de ler. Pra quem gosta de Percy Jackson, né, então é mais um livro aí com mitologia grega, né, que tem a ver com a Persephone, com o Hades, como eu já falei. E a gente tem também a presença de outras figuras da mitologia grega, que são bem legais também, só que eu não posso falar porque seria spoiler, né, então é bom vocês lerem pra ter as surpresas durante a leitura. E eu pretendo finalizar essa trilogia ainda esse ano. A próxima indicação pra vocês no Kingdom Unlimited é o livro Desapaixonante, inclusive todos os quatro livros da série Desapaixonante estão no Kingdom Unlimited. Eu já li os dois primeiros livros dessa série e tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela, vou deixar ali em cima nos cards. Não deixem de conferir porque é uma série de livros muito diferente. Nesse livro existe uma agência criada pelos dois personagens principais, o Sávio e a Milena, onde eles fazem as pessoas se desapaixonarem. Tem pessoas que estão apaixonadas e que não querem estar apaixonadas e eles ajudam as pessoas a romperem esses sentimentos. Como eu falei, eu li os dois primeiros livros, eles são muito engraçados, muito divertidos e o melhor de tudo é que eles são escritos em forma de série de TV. Então cada capítulo é como se fosse um episódio e cada livro é como se fosse uma temporada. Eles são realmente escritos no formatozinho assim de episódio de TV, lembra bastante aquelas sitcoms, sabe? Então eu recomendo demais e não deixem de acessar o vídeo ali em cima nos cards. A próxima indicação pra vocês lerem no Kingdom Unlimited é Sisney, da Eleonor Herzog. Eu também não sei como que pronuncio o sobrenome dela. Esse livro, ele é gigantesco, ele tem 800 e poucas páginas e ele é uma ficção científica. Apesar de a gente olhar essa capa aqui, que é meio, né, não é tão legal, a capa nova, ela tá bem mais bonita que essa capa aqui. Como eu falei, esse livro é uma ficção científica, é uma série e vale muito a pena ler, gente. A escrita da Eleonor é muito gostosa, muito fluida, apesar do livro ser gigante e assustar um pouco, mas é muito legal. Aqui a gente tem uma família de biólogos marinhos, que tem vários filhos, vários gêmeos e eles têm poderes, várias pessoas na Terra e em outros planetas têm poderes. Aqui a gente tem a descoberta de outros planetas, a Terra, ela é meio que amiga de um outro planeta que chama Tarillion, que tem pessoas com orelhas pontudas. Esse livro tem bastante inspiração, assim, referências à Star Trek e tem, assim, muita, muita coisa de ficção científica muito legal. Tem coisas que mexem com a mente, pessoas com poderes com a mente, meio X-Men também. E cada família aqui tem uma casa que é como se fosse um centro de poder, tipo lá em Krypton, do Superman, sabe? Que tem a casa de El, que tem um computador lá, o Brainy, que controla as coisas, que trata da questão de herdeiros, né, da genética e tudo mais. Ai, gente, é muita ficção científica aqui e é muito bom. Foi um dos primeiros livros do gênero que eu li e eu amei. Eu já li até o terceiro livro da série e tem até o quarto lançado. São todos, assim, gigantes, mas, olha, são muito, muito gostosos de ler, de verdade. E como também é um livro nacional, né, vamos apoiar a nossa literatura. Agora são livros que tem no Kingdom Unlimited que eu também quero ler, que eu não li ainda, então são indicações pra mim também. Um que eu quero muito ler é Uma Esperança Mágica, da Mandy Porto. É um livro de fantasia YA e o que eu sei desse livro é que o plot dele se inicia depois que acontece um acidente, então a protagonista e os amigos vão procurar desvendar esse mistério e aí tem coisas relacionadas à bruxaria e tal. Eu imagino que seja um livro meio parecido com The Vampire Diaries, The Secret Circle, essa vibe, assim, de YA sobrenatural. A próxima indicação que eu quero muito, muito ler, que eu só assisti o filme, mas nunca li até hoje, é Stardust, o Mistério da Estrela, do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um autor que eu gosto muito, já li alguns livros dele e eu gostei demais. E eu gostei muito do filme, eu lembro que eu assisti o filme há bastante tempo. Eu não sei se o filme é fiel ao livro, se não é, mas eu sei que eu tenho muita curiosidade de ler o livro, ele é bem curtinho também. Eu acredito, inclusive, que eu ainda vá tentar encaixar ele em algum momento na minha tibiar até o final do ano. E o que eu lembro sobre ele é que ele é um livro de fantasia, tem várias coisas de elementos fantásticos. A única coisa que eu lembro, pra ver como eu lembro bem por cima, sim, mas eu quero muito, muito ler esse livro. Eu sei que eu vou amar porque a escrita do Neil Gaiman é incrível, né? As histórias dele são maravilhosas, então não tem erro. Outra leitura que eu quero fazer há muito tempo é Obsidiana. A única coisa que eu sei desse livro é que ele é um romance sobrenatural, onde a protagonista se apaixona por um ET. Será que vai ser alguma coisa meio Clark Kent, Lois Lane, não sei. Eu sei que eu tenho muita curiosidade de ler, eu sei que todos os livros são bem fininhos, então eu acredito que sejam leituras, assim, bem rápidas, bem fluídas. Eu gosto muito da capa do livro, apesar de ser uma capa com pessoas, coisa que eu não costumo gostar muito, mas a capa desse livro eu acho ela muito bonita. E aí vamos de Nacional, que é um livro que eu quero ler ainda esse mês, inclusive tá na minha tibiar agora de setembro. Vou deixar o link do vídeo da minha tibiar de setembro ali em cima nos cards pra vocês assistirem e verem o que eu vou ler nesse mês de setembro. E um livro que eu tenho pra indicar pra vocês que é um lançamento, é o Nosso Último Verão, da Thaís Bergman. A Thaís Bergman também é booktuber e ela é formada em escrita criativa, então é uma pessoa que tem uma bagagem pra escrever, né, já que ela é formada nisso e também ela lê bastante. Eu sei que ele é um livro de romance adolescente, bem inclusivo, com aquela questão de nostalgia, de passar o último verão em um local e se apaixonar, aquela coisa bem adolescente assim, então eu tenho certeza que eu vou adorar esse livro. Vou deixar também o canal da Thaís ali embaixo na descrição do vídeo pra vocês irem lá e conhecer o canal dela, porque é maravilhoso. E a minha última indicação, que eu também quero ler, é um livro que eu vou ler um outro livro da autora agora nesse mês. Eu vou ler nesse mês o Feita de Fumaça e Oso, que vocês votaram pra eu ler agora no mês de setembro, então tá na minha tibiar também, no meu vídeo de tibiar. Até o final do mês eu vou ler ele. E se eu gostar dessa trilogia, eu quero muito ler Um Estranho Sonhador, que é uma nova história da Lenny Taylor, que eu sei que é uma duologia, e ela é do gênero de fantasia, só que eu não sei mais muita coisa. Eu sei que tem a ver com uma cidade e tal, mas eu procurei não saber muito sobre, porque o Feita de Fumaça e Oso eu já sei bastante coisa antes de ler, então eu fico meio... Com esse eu realmente não quero saber muita coisa. E tá todo mundo falando muito bem dessa fantasia, tanto da escrita que é muito maravilhosa, poética, bonita, que a fantasia é muito bem construída, muito bem desenvolvida. Então, eu tenho muita, muita curiosidade pra ler. Talvez eu leia ainda esse ano, se eu gostar da trilogia de Feita de Fumaça e Oso. E deixem ali embaixo, nos comentários, as indicações de vocês, de livros que estão disponíveis no Kingdom Unlimited, que vocês gostaram. Vamos fazer uma troca aí de indicações, e não esqueçam, claro, de passar no canal do Edu, do Peraí Edu, da Samanta Biletti, da Juven Books e do Café com o Dan, pra conferirem os vídeos deles, porque eles têm mais indicações de livros pra ler no Kingdom Unlimited também. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, pra que o YouTube recomende ele pra mais pessoas. Também clica no botãozinho vermelho ali embaixo, inscreva-se, e clique pra ativar o sininho, pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E após você terminar esse vídeo, pra gente continuar tendo esse contato, pra gente continuar conversando, pra vocês saberem o que eu tô lendo, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. O meu Twitter e o meu Instagram são arroba luckfishels. Então, bora interagir mais por lá também. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!